Ok, o objetivo é todos termos Iron Armor em Hardcore. Toma aí, o bicho. Ah, tu és default. És um default. És um Norman. What the fuck? Não, não és. Não, não és. Isso é o quê? Tu és um macaco por quê? Eu sou um macaco. Anda cá. Anda cá. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Olha só. Oh, eu sou um macaco na árvore. Estou no meu habitat natural. Só um vir para trás. Não, não está bem. O que é que eu sou? O que é que eu sou um macaco? Olha, tu é que devias saber o porquê que és um macaco. Pronto. A chela. Olha. Isto está com o vídeo. Isto está com o vídeo. Anda para dentro. Anda para aqui para dentro. Vamos fazer uma casa. Anda para dentro, pá. Eu estou-me a cagar para as maçãs. Porque eu... Maçãs. Maçãs. Peraí, como é que tu tens... Tu tens luz. Mano, what the fuck? Não morrestes tão menos, pois não. Não, tirou-me, tirou-me, tirou-me das corações. Tu, tu, tu estás mesmo... Ah, eu não vou reiniciar isto. Isto vai acabar logo. Se está aí um creeper, eu não quero ir para aí para baixo. Ele vai, ele vai. Olha ele. Eu não consigo olhar para ti. Booga, booga. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai, saiam. Saiam daí de baixo. Saiam daí de baixo. É, isto vai ser a casa do Hobbit, né? A casa do Hobbit. A casa do Hobbit. A casa do Hobbit. Então, calma. Vamos já fazer o Robby. Oh, vamos fazer aí uma funerária com pizaria. Olha. É, a funerária funerária faria. Onde o mortilhão tem o prato do dia. Ai. Foi da mal. Mas, por acaso, acho que isso era a boa coisa. Enquanto estavas à espera que os gás não tessem o gás dentro do caixão, estavas ali com uma pizaria. Pizaria de um infarto do miocárdio. Muito bom. Esta aqui, ó. Está nos tops. Esta aqui. Esta é realmente escolhida. Comenta. Chefe. Comenta. A pizaria do Damer. É, sim. Mano, eu já tinha falado na série. Olha, apanha uma maçã, puto. Oh. Alguém tem ouro? Não. Uma maçã de ouro. É, eu. Nós acabamos de entrar. Encontrei uma maçã. Alguém tem ouro. Alguém tem ouro. Português quando chega a outro continente. Português quando chega a outro continente. Alguém tem ouro? Alguém tem ouro? Não tem ouro faz mal. A gente também pode ir pescá-los à força, né? Olha, filho, temos aqui um negócio assim muito fixe. Olha, ficas a trabalhar para nós. A custo zero. Que jeitinho. Vai bem que a senha. O que está a ver estes cavaleiros que está a ver aqui? Os corredores. Contribuísse para a glória da história portuguesa, né? Não morres. Oh, fuck. Morri, 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 morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Então, vocês querem reiniciar, né? Olá, não. Só que ele não pode ver muita coisa. Mano, eu acho que isto foi para mim mesmo. Eu acho que o Spawn é exatamente o mesmo. É exatamente a mesma árvore. Eu lembro-me daquela árvore. Eu nasci naquela árvore. Não, eu ia jogar no mesmo mapa não tem graça. I know, I know. Então, queres ir para mais longe? Vamos para mais longe, velho. Vamos viajar um bocadinho. Olha um lobo, puto. Alguém tem ouro? Tu viras-te para os porcos que estão aqui, tipo nativos. Alguém tem ouro? Dá-me o teu ouro. Dá-me o teu ouro. Não, sai daí, sai daí. Isso vai te fazer ficar com frio e começas a perder vida. Oi pessoal, já temos comida. Oh, 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 oh. Aqui é queimau, tu queimau. Quick neve. As bolas de neve já não fazem nada, mano. Quick snow. O que tu fazes? O que tu fazes? Foda-se aleijar-me. Isto não se dá a fazer dano. Eu acho que antigamente dava a dano. Nós subimos a montanha para descer outra vez. Eu acho que o objetivo devia ser fazer uma cama, que eu acho que isto já é muito. Muito. Deixa de vocês, mano. Vocês já desapareceram. Montanha. Voltamos atrás. Ele estava ao nosso lado, cara. O que é que literalmente passaram tipo o quê? Um minuto? Dois? Eu não vou reiniciar esta porcaria outra vez. Qualquer de vocês? Filho, montanha. Coordenada, menos 333, menos 7 e 32. E partilhas uma beca dessas vezes. Como fazer um bolinho com o Rubi é que é bom? É, né? Rubi, olha aqui. É seu nervo. Olha aqui. Olha aqui um subnet. Vai para caralho, atrasado. O pé está agressivo, do nada. O que és? O que és? Vai apanhar. Não. O Rubi guarda a espada. Olha aí. Que se tirou o pé. Apanha, apanha. Eu zelo pela vossa segurança. E estão-me a dar um trigger. Estão-me a organizar-me. Foda-se. Eia, foda-se. Agora pensa quem é que esteve a mexer nesse baú. Sim, fui eu. Ahm. Foda-se. Sim. Estou-me a deixar aqui tipo foda-se. Mais ou menos. Eu organizo as coisas de uma forma diferente. Ah, ok. Não, não. Che. Não há mais coisa aqui. Sabe a quem é que morreu? Eia, que estuíro. Eu sei. O Harry Potter. O E. O E. O E. O E. O E. Não, mas não é esse que eu estava a falar. Ah. Sabes quem é que morreu? Ah. Eu não vou ser ricos, mas foi ali há muito tempo já. O gajo que pedia ouro. Não. Isso era o Pedro Alves Cabral. Cara, cara, cara. Cara, cara, cara. Cara, cara, cara. Quebrava. Cara, cara. Ah, tá aqui um silverfish. Cabral. Tá aqui um silverfish. Uh. Uh. Olha aí. Atrás de ti. Quando tu matas, eles não criam mais? Não. Tipo a pedra. As pedras à volta não ficam tipo silverfish. Aqui mais um. Estás mesmo a bombar hoje com o silverfish. Então, pera. Se eu partir agora uma destas. É um item. Filho, tu estás a fazer mais. Ele está a fazer mais. Eu acho que ele está a fazer cada vez mais. Saiam, 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 saiam. Saiam. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não se não atrás de mim. Saiam. Saiam da gruta. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Saiam da gruta. Eu levo mais um hit e bato o pau. Ruby, eu levo mais um hit e morro. What the fuck? O que é que se está a passar? Estou a fazer isso. Este já é tipo... Começa a minerar, não é? E eu tipo estou a minerar. E... Desse, mano. Sabes que partiste... Não, 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 não. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Falta aí ela uma coisa. Já matei. Já matei os gatos. Estão todos mortos? Estão. Mano, como é que... Explica-me. Como é que se multiplicaram tanto? Então, o Jaime está a partir e não para. Tive um spawner e continua a partir os blocos. Aqui e... Está aqui. Eu nem tinha posto nada. Isto começou logo a fazer o fim. Eu meti uma das mal. Ok. Toma, isto é para ti. Apera-me. Ele deu-me uma piquex. Olha, olha aqui. Vê. Já, ele estava sempre a usar piquex. E é de ferro. E é de ferro. E é. E é. Essa é a parte da mais trigger, né? É que está quase a morrer. É que é de ferro. É que é o Enderman. Ai, foda-se. Why the fuck? Mano. Tem. Tem. Jaime. Entra. Entra aqui. Cala-te. Entra. Entra. Não lhe batas. Não lhe batas. Não lhe batas. Não lhe batas. Com mim, tu vais precisar mais deste do que eu. Como? Acho que tu não lhe batas. É que eu já me tenho a bater e está lá lá de fora, mano. Este cara já é tudo rente. Big Brain. Isto é Big Brain. Qual doente? Qual o quê? É muito, muito, muito caí. Está um gajo à porrada. Está aí com também à porrada. E o gajo. Está, está, está. O Enderman só roda a cabeça. Olha para o gajo. Mas tu queres o quê? Pau. Não, não, não. O que é que foi, mano? Se eu levar, se eu levar coisas. Eu vou se pôr no gajo. Explica-me. Como é que tu estás a spawnar esses gajos? Sei lá, puto. Não sei, Zé. É que és a única pessoa. Aqui. Eu não gajo, eu não gajo. Sai da frente. Eu ainda te vou dar um suco na boca, filho. Olha ali. Oh, não, Ruby. Nós temos de bazar. Temos de bazar. Temos de bazar. Estão a aparecer boias. Jaime, baza. Baza da gruta. Vai-te embora. Vai-te embora. Estás a dar spawn a esses gajos já à toa. Onde é que tu estás? O quê? Olha, ferro. Precisamos todos de ter armadura de ferro. Bem, olha, eu já tenho chapéu e bota. O que é que é isto? Está... Ah? Os portugueses. Está ali. Ruby. 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 Constrói. 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 Fortnite, Fortnite, Fortnite. Ah, não. Fortnite, Fortnite. Queres uma espada? Ah. Não, eu tenho uma espada. Oh, o teletor fez. Se... Puta. Puta porra. Não morras. Não morras. Eu não quero te iniciar. Eu não. 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 Ruby. Ruby. Se nós morrermos, a culpa é tua. Constrói. 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 Já está. Eu estou por isso. Fujam. Fujam. Eu vou bazar aí. Paga. Não vou estar aí. Não é papapapa. Isto não é um Spider-man moment. Mano, foda-se o Ruby prendeu-me, puto. Eu estou meio coração. Olha, eu só tenho a dizer. Eu prendi. Tudo que o Jaime toca... O Deus do Buzé. Tudo que o Jaime toca torna-se Silverfish. Tô a dar-me aí, Dredd. Então, precisa... Ah, pera. Tu já tens. Ok. Tu já tens. Eu tenho chestplate e tu falta. 7 mais 9, 16. Tu precisas de 16, Diogo. O Jaime está com o quê? O Jaime precisa de 7. Tiogo, eu vou te dar, Tiogo, eu vou te dar. Dizes do quê? Deixa eu ir ver. Se calhar... Não sei se está lá o meu ferro em cima ou se alguém já o roubou. Também, também. Já tenho tudo. Já tenho 15. Já, eu também já tenho tudo, basicamente. Nós temos de fazer um final. Lê. Por um lado. Um final? Queres ver o final? Todos subscrevam. Agora mete tipo em terceira pessoa. Não, eu não vou fazer isso. Eu recuso-me a fazer aquela cena de olhar e depois fazer tipo coisa e estar a gachar sempre. O meu nome é Gigos. Não se esqueça de dar fala. Subscribe. Mata-o. Mata-o. Caga. Caga. Mata o gajo. Espera aí. Eu tenho uma de ferro. Ela vai mais. Pronto. Está feito. Para lá. Estou assim. Olha, olha, olha aqui. Diogo. Anda cá, anda cá. Encontrei. Oh my god. Não, o próximo. O próximo. Se nós fizermos o próximo vai ser gol. Nós vamos ter de fazer uma armadura de dor. Ai, eu puto. Ai, eu caralho. Nós começamos logo com o pior. É tipo armadura de amanhã. Diogo, dá mais coordenadas. Eu vou fazer uma pirâmide. Dá mais coordenadas. Dá mais coordenadas. É um pau. Olha, eu vou fazer um... Ah, estás aqui. Eu vou subir o teu. Espera, espera, espera. Não, não subas. Eu deixo. Não, 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 não. Eu quero ter um subsídio. Ok. Vá. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Legenda Adriana Zanotto